E aí galera, beleza? Fala com o Edu. Hoje a galera começando mais um vídeo no canal, deixa aqui de gostei. Se inscreve no canal, então vamos nessa. Então galera, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra mim comprar ração pros meus pássaros em casa na quarentena. Então vocês vão acompanhar como é que eu faço, beleza? Dora o botão de like aí, compartilha com um amigo, beleza? Se inscreve no canal, se inscreve no canal do pássaro no vídeo também, ajuda a chegar a marca de 14 mil inscritos, bora? Agora eu vou mostrar como é que tá o pote de ração dos meus pássaros. Aí galera, estão os potes de ração dos meus pássaros. Aqui está o Dukio, do Pico, do Periquito da Caatinga. Provavelmente eu vou comprar só mais um saquinho de ração pra completar, que até tem bastante ainda. Aqui dos Periquitos, aqui da Calampusita e do Periquitos, tem pouquinha, hein? Aí eu vou ter que comprar uma variedade boa. Mas não é necessário que eu acho que dá. Beleza? Acompanha aí o vídeo agora eu comprando, fechou? Então galera, eu ia gravar aqui pra vocês com a tela do computador, infelizmente não deu certo. Mas vou gravar aqui e mostrar a tela do computador, pode ser? Então, aqui se sabe que eu compro ração dos meus passarinhos, como que eu faço? Eu vim aqui em pássaro, em busca alimentação. Aí, como que eu tenho Calampusita, Papagaio e Periquito. Como meu Periquito da Caatinga é quase um Papagaio, eu compro pra ele uma ração de Papagaio. Vou mostrar pra vocês primeiro qual ração eu escolho pra minha Calampusita, fechou? Eu escolho dois tipos de ração. Mas nesse exato momento como que eu viajei pra Bahia, como eu voltei, voltei um pouco sem grana, né? Você viu como que os potes de ração como estavam as minhas passarias. Eu comprei essa ração aqui, que é R$21,90. E essa aqui pra completar. Cadê? A gente não tá mostrando aqui não. Essa aqui, ó. E essa aqui pra completar, que é R$5,50. Só pra completar só o pote. E do Periquito da Caatinga, eu compro de Papagaio. Ah, o que eu comprava pra ele, nós não fabricamos mais não, hein? Aí eu pego um desse aqui pra ele. Do Mega Zoom. E esse aqui do Sempre Vida pra ele aqui, ó. Agora é um Periquito da Caatinga. Opa, desculpa. O Periquito Australiano. Do Periquito Australiano, eu pego esse daqui, que é R$7,50. E essa aqui, que é R$4,90. Mas, eu já fiz a compra. Eu já fiz a compra, vai chegar daqui a pouco. Mas quando chegar, eu mato pra você. Eu comprei um saco desse daqui. Dois desse. E uma dessa, pra completar só o pote de rato do nosso passarinho. Quando chegar aqui, quando chegar o produto, eu aviso. Isso dura apenas dois dias pra chegar. Eu comprei ontem, no dia dois. Daqui a pouco tá chegando aqui na minha casa, no dia três de junho, beleza? Não é quando chegar mais pra vocês. Esse aqui é o site. Galera, acabou de chegar aqui os produtos que eu pedi aí, pelo loja Pets, do Pet Shop Pets. Vou tentar abrir aqui pra vocês, só com uma mão aqui, beleza? Tem uma caixa aqui já, vou tentar abrir. Não consigo abrir com a mão, só vou tentar abrir com as duas. Daqui a pouco eu volto quando tiver aberta, fechou? Aí, galera do Piriquito, com o Pedi. Da Calopsita e do Papagaio. Basta de variedade. Eu pensava que a ração dos dois era da Calopsita e do Piriquito um pouco diferente, mas é igual, mesma coisa. Então, posso continuar comprando pro Piriquito, que é um pouco mais barato, porque da Calopsita é um pouco mais caro. Não sei por quê. Agora vou colocar a ração do pote, pra vocês vão ver. E aí, galera? Aí está os potes. Não encheu tudo, mas já tá do jeito que eu gosto. Quarta metade do pote, pra completar aí. É rápido, quem quiser comprar, chega rapidinho. Comprei no dia 2 de junho, chegou no dia 3. Rapidinho. E o flash também é barato, se quiser comprar. É isso, até o próximo vídeo. Falou. Galera, se você gostou do vídeo, deixa aquele gostei. Se inscreva no canal. Então, fui!